Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa salada de maionese. É muito fácil e muito saborosa. Quer saber como eu fiz? Continue assistindo! Então, como eu disse, a receita é muito fácil e a gente só vai precisar de batata cortada em cubinhos, esse mix de vegetais, que é cenoura, milho e vagem, limão, ovos, maionese e sal. A quantidade vai depender do tanto que você quer fazer. Nesse caso, eu só fiz para servir para duas pessoas. Eu gosto de cozinhar os ovos junto com a batata e os outros legumes acabam ficando prontos no mesmo tempo. Gosto deles mais al dente, mas isso vai da sua preferência. Depois é só misturar todos os ingredientes juntos, temperar a gosto e tá pronto a sua deliciosa salada de maionese! Tchau!